E se o tema da redação trouxer bullying e violência escolar, você teria o que escrever? Saberia argumentar? Teria repertórios, casos e conseguiria propor uma intervenção para esse problema? Tudo isso é muito importante para você porque é um tema super em voga. É um tema que não somente no Enem, mas nos vestibulares e até mesmo nos concursos públicos pode aparecer. Então fica aqui comigo porque eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como interpretar esse tema. Vou te ajudar com os argumentos, repertórios socioculturais, várias citações para vocês e também o melhor de tudo, que é um modelinho pronto de introdução para você que ficar aqui até o final do vídeo. Bora comigo! Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Chai, professor de língua portuguesa e redação aqui do Redação Online e toda semana estou aqui com um vídeo novo para vocês. Modelos prontos, repertórios, citações, estratégias para que você melhore, aumente a sua nota e muita, muita, muita correção de redação, né? Aqui embaixo, inclusive, tem para vocês aí a nossa plataforma de correção de redação, que é a melhor plataforma de correção do Brasil para você corrigir o Enem com corretores especializados, vestibulares e também todos os concursos públicos. Então dá uma olhadinha lá na nossa plataforma para que você possa ter essa redação corrigida e entender os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, os seus acertos e também os seus erros. Afinal, quando a gente traz aqui um tema como esse, que é um tema de bullying, né? O quanto você consegue hoje escrever uma redação sobre esse tema, o quanto você tem uma boa interpretação, tem uma boa argumentação e é só corrigindo a sua redação que isso fica muito evidente, tá? Então não esquece de dar uma olhadinha na nossa plataforma para que você siga o seu estudo de redação com a gente. E também, deixe seu like, ative a notificação e fica grudadinho aqui no canal. Porque assim como hoje o tema é bullying, né? As próximas aulas para que você não perca em nenhuma atualização da gente aqui enquanto plataforma de correção e enquanto conteúdo para vocês. E agora vamos falar então sobre esse tema, né? Quando a gente fala sobre o bullying e a violência escolar, é muito importante primeiro e antes de tudo você conseguir compreender o que é o bullying, essa exclusão, essa violência verbal e muitas vezes físicas também que acontece, essa exclusão, essa não abrangência da igualdade de todos os alunos dentro do ambiente escolar mesmo ele sendo previsto por lei, né? E outra frente que é a violência escolar, que também tem várias maneiras de acontecer. Hoje a violência escolar, ela pode acontecer em relação aos atentados que ficaram famosos e tiveram repercussão nacional muitas vezes causados por ex-alunos, né? Que sofreram algum tipo de bullying, de exclusão, de violência verbal, física e voltam nesse papel. Então, existe dados disso, né? Assim como ela também acontece entre professores e alunos, tá? Ela não é só na forma de ataques com esse incentivo de violência de atentados e tiroteios. Não, ela acontece também diariamente e o Brasil lidera aí o ranking mundial de propensão à violência nas escolas e eu vou mostrar alguns dados para vocês, né? Isso é muito importante, né? Muito importante esse entendimento. Mas, então, vamos lá. Quando a gente olha a questão da temática, né? A gente tem o respaldo aí da lei, tá? Isso vai ajudar a gente lá na argumentação. Quer dizer, outros dois pontos de argumentação muito interessantes para vocês conseguirem debater na redação de vocês. Primeiro é que foi sancionada a lei que criminaliza o bullying e amplia a punição para o crime contra a criança. Então, a gente tem aí, hoje, a criminalização da temática, que dá respaldo para a gente, né? Com a questão de leis insuficientes, com a negligência do Estado. Hoje, a gente já tem aqui o bullying criminalizado. Aqui, lei 14.811, de 2024, criminalizou e torna mais rígida, então, aí, as penas em relação ao bullying e a violência escolar e o crime contra a criança. Isso aqui é bem importante, um marco muito legal para ser debatido na redação, tá? Depois, eu quero muito que você entenda os dados históricos do Brasil em relação ao bullying e a violência escolar, né? Primeiro, aqui, ó, quando a gente tem os dados do bullying, e aí é legal até você colocar um destaque, né, em relação a isso. Porque a gente tem aqui, ó, ranking global, tá? O Brasil aqui, ó, no ranking global, tá? O Brasil está entre os países com maiores índices de agressão contra professores. Então, não é só os ataques, tá? Até aqui, para tirar esse estigma para que, caso caia um tema como esse, você não fique rodando ali em relação só aos ataques, né? Mas lembre que o professor brasileiro também é recorde aí de violência, né? Sofre com a violência. Além de todo o estigma e desvalorização, existe também a violência. O bullying, né? As escolas brasileiras são consideradas mais propícias ao bullying e à intimidação em comparação à média internacional. Então, nós estamos liderando um ranking muito ruim. Um ranking de estamos disponíveis a sermos violentos nas escolas. E continuidade da violência, porque existe essa permanência desde 2002, né? O Brasil registrou pelo menos 20 ataques violentos, 23 ataques violentos em escolas, envolvendo tanto alunos quanto ex-alunos. Aí o ciclo do bullying, né? Você sofre com bullying na escola e você volta para essa opressão, né? E essa violência, que com tiroteios, com ataques e, infelizmente, com a consequência aí, né, de muitas mortes. Para ilustrar a redação, a gente tem a ideia de trazer sempre muita série, filme, livro, citações, né? Então, aqui, tanto tem para vocês séries, quanto também casos, tá? Então, primeiro aqui, para a gente trabalhar bem legal, que é a citação de uma série, que são os 13 porquês, né? Que a menina, ela tira a própria vida e ela deixa as fitas, né, com gravações e relatos, tá? Então, demonstrando o quanto um problema, ele acontece e ele é invisível, porque ninguém percebeu, né? Então, o bullying acontece, ele gera suas consequências e ele é, ele fica invisível, né? Até que o pior aconteça. Então, mostra esse despreparo dos profissionais, mostra a falta de conscientização dos colegas, o olhar para um colega e perceber que alguma coisa está acontecendo. Muito legal para a gente colocar na introdução, né? E fazer esse contexto da história junto com a temática. Depois, a gente tem o, que é um livro e um filme, que é o Extraordinário. Aqui, a questão do bullying, ela é por uma deficiência física, não sei se eu posso chamar de deficiência física, mas é uma alteração física, né? Ele tem uma deformidade facial e, por ele ter uma deformidade facial, existe o medo da família ao mandá-lo para a escola, existe o medo dele mesmo, né? E existe como as outras crianças vão aprender a lidar, porque elas também não vêm aprendendo a lidar com as diferenças. Então, o quanto a escola consegue conscientizar esse lidar com as diferenças, tá? Então, tanto o filme e o livro, né? Que é a mesma história, são muito interessantes de contexto, tá? E são muito interessantes para mostrar que a lacuna educacional, ela existe, né? Essa negligência dentro da escola, ela existe, porque muitas vezes não havia ninguém diferente e aí não havia feito nenhum tipo de trabalho com isso, né? Mas precisa existir o primeiro e precisa existir a conscientização para lidar com as diferenças na sociedade, tá? Seria muito legal a citação. Depois, a gente tem um outro sucesso na Netflix aí, Cobra Kai, que vem lá, né? Pós-Karata Kid. Então, também vai trazer a questão da agressão, não só física, quanto emocional, tá? E vai retratar aí os ciclos de violência e essa perpetuação. Então, são três séries, duas séries, perdão, perdão, duas séries e um filme. Os três super vistos, super famosos e todos servem para contextualizar muito, muito, muito bem a temática, tá? Agora, dois casos, né? O caso do Massacre de Colômbia, 1999, nos Estados Unidos. E aí, a gente tem um ataque, assim, que deu uma super luz ao bullying. Inclusive, marca a história dos Estados Unidos em relação a essa violência escolar. Hoje, os Estados Unidos, ele é famoso pelos atentados. O Brasil junto, né? Porque a gente teve muito aqui já. Mas era uma sociedade ali, um país marcado por ser conhecido, por ter esses episódios de, geralmente, jovens armados em busca dessa vingança, dessa guerra, desse massacre, tá? Junto a isso, também, depois do Massacre de Realengo, em 2011, que aconteceu no Rio de Janeiro e que também teve esse episódio de ex-alunos retornando à escola, tá? E deixou aqui 12 crianças mortas fora as feridas, tá? Então, são dois episódios. Teve também o episódio de Blumenau, que aconteceu em Santa Catarina e outros pelo país. Posso citar algum que eu tenho conhecimento? Sim, desde que ele teve uma abrangência, uma repercussão nacional, com certeza, tá? Mas, são esses, né? É trazer um dado, que no caso é um acontecimento. Vamos estar à legislação? Legislação também sempre muito importante. Sei que vocês amam estar à legislação. Eu gosto também. Acho que o respaldo da legislação nos ajuda muito em relação ao tema, né? E hoje a nossa legislação, ela garante a educação? Sim, mas ela garante várias outras frentes junto aqui. Então, no artigo 227, aqui, ó, é possível ler, né? E ver essa garantia que é dito que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança, o adolescente e o jovem com condição absoluta, né? Prioridade, o direito à vida, o direito à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E a gente sabe que hoje o ambiente escolar vai, né? Em contrapartida do que está previsto no artigo 227 da Constituição, né? Que garante esse bem-estar coletivo à criança, tá? Então, já seria uma forma de usar o repertório e mostrar como, apesar da Constituição fazer todas essas garantias, o bullying vem e ele acaba quebrando parte dessas garantias previstas na legislação, tá? Depois, citação de Nelson Mandela, né? Eu até leio essa citação aqui já pensando em fazer o gancho depois da proposta de intervenção e puxar e dizer o quanto ela vai ser efetiva, que diz assim, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, do Nelson Mandela. Então, frase super celebrada, pode utilizar sem medo, eu gostaria muito de utilizar aí na introdução e fazer uma puxadinha lá na conclusão depois da proposta de intervenção. Ficaria super, super frequente, assim, ficaria bem legal. Agora vamos falar de causas, né? Vamos falar dos motivos do bullying e da violência enquanto argumento, né? Não só jogar a responsabilidade para o Estado, apesar de tê-lo e devemos, mas também a gente olhar aqui as causas, né? Hoje, o argumento 1 aqui, enquanto negligência escolar, não a negligência do Estado, mas a da escola, quando a escola também não tem políticas de combate e de conscientização ao bullying, né? Então, aqui, muitas escolas não implementam políticas efetivas de combate ao bullying, falham em identificar os sinais precoces da violência e não oferecem suporte adequado à vítima. E, como consequência disso, a gente tem, né? Evasão, o aluno sai e não consegue permanecer nesse ambiente, danos à saúde mental, desenvolvimento de transtornos psicológicos e casos extremos, atos de violência física severa, incluindo tiroteios e suicídios. Então, um argumento como esse pode ser ilustrado com os casos de ex-alunos que voltam para atentar contra a comunidade escolar daquele local em que eles foram também vítimas de bullying, né? Não é uma justificativa, mas é uma análise dos ciclos de violência, que são importantes. Depois, a gente tem banalização da violência escolar, que é quando isso é visto como não importante ou como não tudo isso, né? E aí causa uma perfeitação do problema, porque o problema é visto como pouco, quando na verdade ele é causa de muito sofrimento para quem passa por ele, né? Então, a banalização do bullying e da violência escolar, que ocorre quando esses comportamentos são minimizados ou vistos como normais, resultando em uma cultura de aceitação e perpetuação aí da violência. Dois argumentos muito legais para vocês utilizarem, tanto vocês podem colocá-lo, né? Para a questão da gravidade do problema, quanto já utilizar ali os repertórios enquanto ilustração desses argumentos, que vai funcionar muito bem. E proposta de intervenção? Tem, Chay? Claro que tem, né? Proposta de intervenção que você vai fazer na sua conclusão, tá? Você pode colocar o investimento em infraestrutura e segurança escolar, as escolas públicas e municipais hoje. Tem sistema de segurança contra terceiros que não são alunos do momento. Ademais, tem segurança para os próprios alunos não estarem armados hoje, independente qual tipo de arma que seja, né? Então, para que ele não seja um causador do problema, porque pode ser ex-atual e pode ser terceiros, pessoas que não têm nada a ver com o envolvimento da comunidade escolar, tá? Então, hoje, investir na infraestrutura é um motivo de prevenção. Depois, programas educacionais focados em mediação de conflitos, também treinamentos especializados para profissionais da educação, para que eles possam saber lidar com as situações, inclusive as identificações, né? E os sinais, atentar-se ali para os sinais. E agora, eu sei que vocês amam, que é o modelo de introdução sobre violência escolar. Seguinte, vamos usar aquilo que falamos, né? Nelson Mandela. Então, de acordo com Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Entretanto, no Brasil, o ambiente escolar tem sido palco de atos violentos que contradizem essa ideia. Desse modo, a violência nas escolas manifesta-se, tanto pela negligência governamental, que não investe adequadamente em segurança e programas educacionais, quanto pela falta de infraestrutura segura nas instituições. E aí, depois, segue lá para o desenvolvimento 1 e para o desenvolvimento 2. E aí, a gente tem aqui o que pode ser feito em relação à temática. É um exemplo para vocês, não é para copiar essa introdução, mas é para utilizar, porque ficou todos os três passos, né? Repertório, tese e problemática aqui aparecendo para vocês. Combinado? Entendido? Espero vocês aqui no canal, na próxima aula. E se você quer algum assunto aqui, deixe nos comentários. Te espero também na plataforma, para eu corrigir sua redação. Ó, um beijo.